Senhor presidente, a prefeitura do Rio de Janeiro, a minha cidade, está pedindo à justiça o dinheiro da Lava Jato, recuperado pela operação Lava Jato, do desvio de mais de 700 milhões de reais. Não foram só esses valores, não. Foi muito mais de obras realizadas no município do Rio de Janeiro, como a Transcarioca, Transbrasil e o programa de despoluição da bacia de Jacarepaguá. Senhor presidente, a justiça precisa atender a prefeitura do Rio, porque de onde esse dinheiro foi roubado? Foi roubado dos cariocas. Portanto, não é atender ao prefeito Marcelo Crivella, é atender ao povo do Rio de Janeiro. Esses 700 milhões que a prefeitura está pedindo, vai trazer um oxigênio, já que hoje a prefeitura, por algumas razões, má administração, má gestão pública, mas não importa, hoje a prefeitura está de pernas quebradas e de mãos engessadas. A gente não tem que pensar no governo Crivella, a gente tem que pensar é no povo do Rio de Janeiro. 700 milhões hoje, dá um oxigênio para que a prefeitura possa fazer pelo povo, principalmente na área da saúde, que é uma área que o povo carioca está clamando já a Deus, a Deus, pedindo o socorro necessário.